Cozinhas Inteligentes tem várias marcas famosas pra deixar sua casa bonita e agora com uma condição especial. Primeiro chequinho pra quando? Primeiro cheque pra janeiro de 2003. Essa, por exemplo, é uma cozinha de fabricação própria. Eles vão fazer um projeto especial pra você, aproveitando bem o espaço, cada cantinho, na sua cozinha, dormitório, aéreo de serviço e banheiro, tá certo? Tá certo. Lembrando que trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Dá um exemplo de algumas delas. Delano, Neumann, SCA, Kudnik e também Finger. Essa é uma cozinha da Neumann, viu gente? É uma cozinha nova que a gente tá vendo com um composê de cores, tem outras opções. Como a gente tá vendo agora, tá saindo seis parceiras de R$380,00, sem o granito e sem o eletrodoméstico. E também um projeto especial pra você, claro, aproveitando todo o espaço da sua cozinha. Você pode também fazer a mesa, o tampo de granito aqui com Cozinhas Inteligentes. Vocês têm uma moraria própria, né? Uma moraria empresa do grupo, vai sair com excelente preço e também com o primeiro cheque pro ano que vem. Olha que beleza, gente. Tem mais um preço especial pra você que gosta de uma cozinha clarinha. Que solução. Essa é bonita, hein? Bonita cozinha, modelo novo da Delano. Do jeito que a gente tá vendo agora, também sem o granito e sem o eletrodoméstico, seis parceiras de R$390,00. Seis de R$390,00. É claro que tem muito mais pra você. Venha fazer um projeto com calma aqui na Cozinhas Inteligentes. Traga suas medidas. Eles vão elaborar aquele projetinho especial pra você. Claro, aproveitando sempre muito o espaço, né? Agora, o telefone daqui é? O telefone dessa loja que tá na Avenida Rebouças, 2210. É 3061-1393. Tem mais uma loja no Intelara de Canduva. Telefone 6721-5858. Não perca Cozinhas Inteligentes, um espaço bem aproveitado. Ora, nota 10. Vem correndo, hein? É o melhor preço do ano pra pagar só no ano 2003.